O site Jornal da Cidade Online destaca Quem vai calar Olavo? Confira essa história Quem vai prender Olavo? Olavo vira um fantasma Fantasma que fala Fantasma que usa adjetivos considerados sujos pelos mortais Olavo se imortalizou Está intangível As armas da terra não o alcançam mais As sentenças, multas e difamações Perderam seu poder perante o fantasmagórico Olavo Onde está Olavo? Está em vídeos, em livros, em memes, em posts No Youtube, no Instagram, no Telegram No WhatsApp Olavo está transcendente A sua passagem o pulverizou em milhares de brasileiros Olavo se multiplicou Tornou-se imanente Olavos Milhares de Olavos Assombrando a terra lá de cima Olavo se tornou o próprio jardim das aflições De seus adversários E o mínimo que você precisa saber Para não ser um idiota apavorado pelo fantasma de Olavo É se calar E começar a estudar o fantasma E suas artimanhas Que algum resquício de inteligência individual Possa fazer frente ao imbecil coletivo No Brasil E salvar as almas Dos amedrontados Pela sombra Fantasmática de Olavo Lutar contra a alma É jogo desigual Jogo perdido Olavo Está mais transparente ainda E mais vivo Do que quando possuía Um corpo físico Olavo O fantasminha Que apavora o camarada Olavo Obrigada Eterno professor Olavo de Carvalho